Aí eu pensei que o mundo era meu Me enganei direitinho Se eu vou falar do que perdi Não mais pelo carinho Eu tenho um amor que eu sem nem resistir Ai, 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 meu amor Me deixou sozinha que vem Vem, amor, corre buscar Sou eu aqui sozinha Sois, ações, sois, ações Conta a paz sozinha, sozinha Vejo sonhos, só paixões Sou eu aqui sozinha Eu pensei que o teu carinho Era, era, era todo meu, meu bem Te dei de volta o meu carinho só Mas você não mereceu Eu pensei que o teu carinho Era, era, era todo meu, meu bem Te dei de volta o meu carinho só Mas você não mereceu Sois, ações, sois, ações Mudar a paz sozinha Eu sou eu sozinha Eu sou eu aqui sozinha Eu vou te dizer que ele caiu Na uma constante e ele vai pra fé e vai pra cá Mas ele me deixa Ele me deixa na hora de postar vem, 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 vem Li, como você não mereceu Vem, 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 vem